Fala galera Esse é o meu primeiro vídeo Então se eu quiser o meu primeiro, desculpa Mas olha, eu preciso Eu vou fazer o primeiro vídeo Eu vou começar com a metrolagem Com o meu irmão, o Enzo E, entendeu? Vou fazer uma metrolagem com ele E eu vou explicar tudo pra vocês Olha, vamos lá comigo Gente, tá chovendo aqui Vamos lá pra vocês Tá chovendo, gente Ah não, não sei se dá pra ver, olha A árvore caindo, gente Então bora, eu vou passar Ai, corre, corre Corre, corre, eu vou passar Então bora, nós é ralar Aqui, nós Jogamos a bola dele na casa A gente não vai querer começar a chorar Vai ser E daí eles falam aqui Vamos lá, vamos lá Bora Vamos ver onde que tá Tchau 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 Tchau